Pela segunda Olimpíada seguida, o Brasil terá um representante no mountain bike. Antes de chegar a Londres, Rubens Donizete Valeriano deu uma passadinha na terra natal, sul de Minas Gerais, onde já foi chamado de louco por apostar tudo no ciclismo. Foi na pequena Monte Santo de Minas, no sul de Minas Gerais, onde Rubens Donizete cresceu. O único brasileiro classificado para disputar a prova de mountain bike nas Olimpíadas de Londres, ele teve um início parecido com o de muitos outros atletas. E foi a persistência que o transformou em um dos principais nomes deste esporte no Brasil. Dos 13 aos 15 anos, Rubens trabalhou numa olaria, para onde ia de bicicleta todos os dias. Da 7 às 11h30 eu ficava ali virando tijolo, às vezes à tarde eu trocava com ele, a outra pessoa vinha virar tijolo um pouco e eu ia descarregar o carrinho. Bem, é que eu colocava bem menos tijolo que eles, porque eu era bem fraquinho na época. Como o Rubinho tinha apenas 15 anos e as leis trabalhistas não permitiam que ele continuasse trabalhando, foi mandado embora da fábrica de tijolos. Com o dinheiro que recebeu, cerca de 2.500 reais, decidiu investir em algo que fez muita gente o chamar de maluco. Comprei uma bicicleta melhor, que é onde muita gente falou que era doido de usar aquele dinheiro para comprar uma bicicleta. Mas eu investi, às vezes, acho que eu investi no meu futuro. Com a nova bicicleta, Rubinho passou a disputar competições em cidades do sul de Minas. Mas voltou a trabalhar, desta vez, como servente de pedreiro. E com o dinheiro que ganhava, custeava as viagens e as inscrições nas provas. Até que um dia, tomou outra decisão. E mais uma vez foi chamado de louco. Eu falei, ou eu sigo no trabalho, ou eu paro de seguir o esporte. Mas aí, acho que o amor ao esporte, o amor ao mountain bike, acho que falou mais alto. E é onde eu parei mesmo de trabalhar. E muita gente falou que era doido de largar um trabalho com carteira assinada, que tinha um futuro, uma profissão, que eu já estava trabalhando de pedreiro, para ir pedalar. Muita gente falou, você é doido, parou de trabalhar para andar de bicicleta. E o menino, que era chamado de doido pelos amigos, começou a se destacar nas provas Brasil afora. Até que, em 2007, conquistou a medalha de prata no Pan do Rio. No ano seguinte, participou de sua primeira Olimpíada, em Pequim. Não dava mais para duvidar do talento de Rubens Donizete. No guidom da bike, Rubinho escreveu duas metas. A primeira, já conquistou. Para Londres, com certeza, estou indo muito mais motivado, porque já é minha segunda, já estou muito mais experiente. E a minha grande meta para essas Olimpíadas é ser top 10. De tijolo em tijolo, o ex-funcionário de Olaria construiu uma carreira sólida. E maluco é quem não acredita nos próprios sonhos.